Planejando a venda de serviços O restante deste capítulo foi destinado à descrição do marketing de serviços pessoais. As informações servirão de ajuda prática para quem tiver qualquer tipo de serviço pessoal a oferecer e serão ainda mais úteis para aqueles que aspiram à liderança na profissão escolhida. Um planejamento inteligente é essencial ao sucesso de qualquer empreendimento destinado a acumular riquezas. Aqueles que pretendem ganhar dinheiro vendendo serviços pessoais encontrarão aqui as instruções detalhadas. O fato de praticamente todas as grandes fortunas começarem pela compensação por serviços pessoais ou pela venda de ideias deve ser um bom estímulo. E o que mais poderia alguém sem posses oferecer em troca de riqueza, além de ideias e serviços pessoais? De uma maneira geral, existem dois tipos de pessoas no mundo. Líderes e seguidores. Como primeira providência, decida se pretende tornar-se líder na sua área ou se prefere permanecer entre os seguidores. A diferença no pagamento é imensa. Não seria razoável que um seguidor recebesse a mesma remuneração a qual o líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar por isso. Não há desonra em ser um seguidor. Por outro lado, não há vantagem em manter-se como um seguidor. Os grandes líderes, em sua maioria, começaram como seguidores e só se destacaram por serem seguidores inteligentes. Com raras exceções, o indivíduo que não segue com inteligência não lidera com eficiência. Aquele que melhor segue o líder, em geral, é o que desenvolve mais rapidamente qualidades de liderança. Ser um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de assimilar o conhecimento do líder. Os principais atributos para a liderança. Os fatores mais importantes para a liderança são estes. Coragem inabalável. Baseada no autoconhecimento e na familiaridade com a própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser subordinado a um líder sem autoconfiança e coragem. E nenhum líder desse tipo consegue reter por muito tempo um seguidor inteligente. Autocontrole. O indivíduo que não consegue se controlar, jamais poderá controlar outros. O autocontrole constitui-se num poderoso exemplo para os seguidores inteligentes. Agudo senso de justiça. Sem imparcialidade e justiça, nenhum líder consegue comandar e manter o respeito de seus seguidores. Firmeza de decisão. O indivíduo que oscila em suas decisões, mostra que não está seguro de si. Não pode liderar outros com sucesso. Definição de planos. O líder bem-sucedido precisa planejar seu trabalho e cumprir o planejamento. O líder que age por conjecturas sem planos práticos definidos é comparável a um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde, vai bater nas rochas. Hábito de dar mais do que recebe. Um dos ônus da liderança é a necessidade do empenho por parte do líder. Em fazer mais do que ele próprio solicita de seus seguidores. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa negligente e desinteressada pode tornar-se um líder bem-sucedido. Liderança implica respeito. Os seguidores não respeitam um líder que não seja altamente qualificado em todos os fatores que constituem uma personalidade amistosa e gentil. Solidariedade e compreensão. O líder de sucesso precisa ser solidário compreendendo os seguidores e seus problemas. Atenção aos detalhes. Uma liderança bem-sucedida envolve atenção aos detalhes da posição de líder. Determinação de assumir plena responsabilidade. O líder bem-sucedido deve estar disposto a assumir a responsabilidade pelos erros e pelas deficiências de seus seguidores. Se tentar transferir essa responsabilidade, não permanecerá como líder. Se um dos seus seguidores cometer um erro e mostrar-se incompetente, o líder precisará considerar a falha como sendo sua. Cooperação. O líder de sucesso precisa compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo, bem como ser capaz de induzir os seus seguidores a fazerem o mesmo. Liderança implica poder, e poder envolve cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira, infinitamente mais eficaz, é a liderança por consenso, com a aprovação dos seguidores. A segunda, é a liderança pela força, sem o consentimento e a concordância dos seguidores. A história está cheia de evidências de que a liderança pela força não se sustenta. A queda e o desaparecimento de reis e ditadores falam por si. Significam que o povo não segue indefinidamente uma liderança forçada. O mundo entrou em uma nova era de relacionamento entre líderes e seguidores. O momento requer outro tipo de líder e de liderança no comércio e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola da liderança pela força precisam compreender o novo estilo de liderança, cooperação, ou serão relegados à condição de seguidores. Não há outra saída. No futuro, o relacionamento entre patrão e empregado, ou entre líder e seguidor, será de cooperação mútua, baseada na divisão equitativa dos lucros, uma verdadeira parceria. Napoleão Bonaparte, o imperador da Alemanha, e os czares da Rússia foram exemplos de liderança pela força, que desmoronaram. Não é muito difícil identificar protótipos desses ex-líderes entre as figuras do mundo financeiro e empresarial, todos afastados de seus cargos. A liderança por consenso é a única sustentável. As pessoas podem seguir por algum tempo com a liderança forçada, mas certamente, um fã de má vontade, adota os 11 fatores mencionados e mais alguns. O líder que fizer deles, à base de sua atuação, encontrará oportunidades em todos os setores. Sempre que uma crise se prolonga, é por falta de liderança. A demanda por líderes com competência para aplicar os novos métodos é bem maior do que a oferta. Alguns dos antigos líderes podem adaptar-se, mas, de um modo geral, o mundo terá que procurar uma nova estrutura de liderança. Essa necessidade pode ser a sua oportunidade. As 10 principais causas de fracasso da liderança Vamos agora comentar as principais falhas cometidas pelos líderes, pois, assim como é importante saber o que fazer, também é necessário saber o que não fazer. Incapacidade de organizar detalhes Uma liderança eficiente exige capacidade de cuidar de detalhes. O verdadeiro líder nunca está ocupado demais para cumprir qualquer atribuição sua. Quando o indivíduo, seja líder ou seguidor, diz que está muito ocupado para mudar de planos ou para atender uma emergência, admite a própria incapacidade. O líder bem-sucedido conhece todos os detalhes inerentes à posição que ocupa, mas sempre conta com assessores competentes para cuidar deles pessoalmente. Recusa executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu. O verdadeiro grande líder se dispõe, quando a ocasião exige, a fazer qualquer tipo de tarefa que pediria a outro para executar. O maior entre vós é aquele que serve a todos. É uma verdade observada e respeitada por todo líder capaz. Expectativa de pagamento pelo que sabe e não pelo que faz com o que sabe. O mundo não paga pelo que as pessoas sabem, mas pelo que fazem ou levam os outros a fazer. Medo da concorrência O líder que teme ser substituído por um dos seguidores provavelmente verá seu medo se concretizar. O líder capaz prepara substitutos a quem possa delegar responsabilidades, conseguindo assim multiplicar-se, ir a vários lugares e dar atenção a diversas tarefas ao mesmo tempo. As pessoas recebem um pagamento maior por sua capacidade de fazer os outros produzirem do que pelos próprios esforços. Eis aí uma verdade eterna. O líder eficiente, com seu conhecimento e o magnetismo dessa sua personalidade, aumenta em muito a produtividade dos funcionários, levando-os a oferecer melhores serviços. Falta de imaginação Sem imaginação, o líder não consegue agir nas emergências, nem elaborar planos para orientar com eficiência seus funcionários. Egoísmo O líder que toma para si o sucesso do trabalho dos seguidores, certamente atrai ressentimentos. O verdadeiro grande líder não toma glória para si. Ele se satisfaz em ver a valorização dos seguidores, porque sabe que, para eles, é mais importante o reconhecimento do que o dinheiro. Descontrole Os seguidores não respeitam o líder descontrolado. Além disso, o destempero, em suas várias formas, acaba por destruir a resistência e a vitalidade dos que sucumbem a ele. Deslealdade Deslealdade Talvez essa característica devesse ocupar o primeiro lugar da lista. O líder que não é leal ao cargo que exerce, aos colegas, aos superiores e aos subalternos, não mantém a liderança por muito tempo. A deslealdade reduz o indivíduo a pó e atrai para ele todo o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todos os setores da vida. Ênfase na autoridade da liderança O líder eficiente atua pelo estímulo e não pelo medo incutido no coração dos seguidores. O líder que procura impressionar pela autoridade pertence à categoria dos que atuam pela força. O verdadeiro líder não precisa afirmar sua condição, a não ser por sua conduta ou solidariedade, compreensão, justiça e sabedoria. Ênfase no título O líder competente não precisa de título para conquistar o respeito dos seguidores. Geralmente, aquele que dá muita importância ao título tem pouco a oferecer. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas. O seu ambiente de trabalho não apresenta qualquer formalidade ou ostentação. Essas estão entre as principais causas de insucesso na liderança. Qualquer uma delas é suficiente para levar ao fracasso. Se você aspira a um cargo de liderança, estude a lista atentamente e evite cometer tais erros. Alguns terrenos férteis em que a nova liderança é necessária. Antes de encerrar o capítulo, quero chamar a sua atenção para terrenos férteis em que a característica de novos líderes pode significar abundância de oportunidades. São seis. Primeiro, a política é o cargo em que os novos líderes são mais necessários. É uma situação verdadeiramente emergencial. Os políticos, em sua maioria, parecem ter transformado em escroques legalizados, aumentando impostos e corrompendo a máquina administrativa, até tornarem inviável a vida dos cidadãos. Segundo, os líderes do setor financeiro praticamente perderam a confiança do povo. Os banqueiros sentiram a necessidade de mudança e já começaram a fazê-la. Terceiro, a indústria precisa de novos líderes. Os líderes, à moda antiga, pensavam e agiam em termos de dividendos, em vez de pensar e agir em termos de relações humanas. O novo líder do mundo empresarial precisa atuar como representante do povo, interessado em impedir que qualquer pessoa viva na miséria. A exploração do trabalhador é coisa do passado. Que não se esqueçam disso aqueles que aspirarem à liderança em todos os setores. Quarto, o líder religioso do futuro será forçado a dar mais atenção às necessidades terrenas dos seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais do presente, deixando de lado o passado, que já passou, e o futuro, que ainda não veio. Quinto, nas áreas de direito, medicina e educação, um novo tipo de liderança e novos líderes serão necessários. Isso vale especialmente para a educação. O líder dessa área deve encontrar meios de ensinar as pessoas a aplicar o que aprenderam. Deverá haver mais prática e menos teoria. Sexto, novos líderes serão necessários no jornalismo. Os jornais devem tornar-se independente dos privilégios especiais e do subsídio da publicidade, deixando de atuar como um instrumento de propaganda de seus patrocinadores. O tipo de jornal que publica matérias e fotografias escandalosas terá o mesmo fim de tudo o que corrompe a mente humana. Esses são apenas alguns dos vários campos que oferecem oportunidades àqueles dispostos a exercer um novo tipo de liderança. O mundo está mudando rapidamente. E os meios pelos quais tais mudanças se processam também devem mudar para se adaptarem aos novos tempos. São eles que, mais que qualquer outro, apontam a tendência da civilização. Quando e como candidatar-se a um cargo As informações passadas a seguir são resultado de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres receberam ajuda para oferecer seus serviços com sucesso. Portanto, pode confiar nelas. Como oferecer serviços A experiência prova que os métodos mais eficazes de colocar frente a frente o vendedor e o comprador de serviços pessoais são estes. Agências de emprego São poucas as agências reconhecidas que podem comprovar resultados satisfatórios. Procure uma delas. Anúncios em jornais, revistas ou rádio Os anúncios classificados costumam dar bons resultados, em especial no caso dos assalariados e empregados de escritório. Para os que aspiram a posições executivas, é aconselhável um anúncio mais elaborado a ser publicado na sessão que mais desperta o interesse do empregador em potencial. É bom que seja preparado por um bom especialista de modo a produzir um retorno esperado. Cartas de apresentação dirigidas a empresas particulares ou a pessoas que necessitem dos serviços oferecidos pelo candidato. A carta deve estar datilografada e ser sempre assinada de próprio punho. Junto à carta, pode ser enviado um currículo. Tanto a carta quanto o currículo devem ser preparados por um especialista. Veja instruções sobre as informações a serem fornecidas. Recomendação de outra pessoa. Quando é possível, o candidato deve procurar o emprego em potencial acompanhado de um conhecido comum. Esse método é especialmente interessante quando aquele que procura a colocação não quer parecer pretencioso, mas ao mesmo tempo quer mostrar que é conhecido no setor. Apresentação pessoal. Em alguns casos, pode funcionar melhor se o candidato se apresentar pessoalmente ao possível empregador, deixando com ele um currículo. Em geral, as decisões sobre contratações não são tomadas na hora e, assim, o material poderá ser examinado com calma. Informações a serem fornecidas no currículo. O currículo deve ser elaborado com o mesmo cuidado com o que o advogado se dedica à preparação da defesa do cliente. Se o candidato não tiver experiência nesse tipo de tarefa, é melhor consultar um especialista. Comerciantes empregam homens e mulheres conhecedores da arte de demonstrar méritos da mercadoria. Quem tem serviços pessoais para vender deve fazer o mesmo. As informações a seguir precisam constar no currículo. Formação. Declare sucinta e claramente o seu nível de escolaridade, citando as áreas em que se especializou e informando o motivo da escolha dessas especializações. Experiência. Se você possui experiência em funções similares à que procura, descreva-a em detalhes, indicando nomes e endereços de antigos empregadores. Não se esqueça de mencionar alguma experiência especial que capacite você a ocupar a posição desejada. Referências. Normalmente, as empresas se interessam em conhecer as ocupações anteriores do candidato, em especial quando a função pretendida é de grande responsabilidade. Junte ao currículo cartas de apresentação escritas por ex-patrões, ex-professores e pessoas de boa reputação no setor. Fotografia. Adicione uma foto natural e recente. Especificação do cargo. Evite candidatar-se sem descrever exatamente o cargo pretendido. Nunca peça apenas um cargo. Isso indicaria falta de qualificação. Qualificações. Especifique as suas qualificações que são compatíveis com o cargo desejado. Explique claramente por que se considera em condições de assumir o cargo. Essa é a parte mais importante da sua apresentação. Dela dependerão prioritariamente as suas chances de conseguir a vaga. Período de experiência. Se você realmente deseja a posição que se candidatou, ofereça-se para um período de experiência não remunerado de uma semana ou um mês para que o empregador possa avaliar sua adequação ao cargo. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência mostra que vale a pena tentar. Se você tem segurança das suas qualificações, tente. Um oferecimento desse tipo é uma prova de autoconfiança. Além do mais, se sua oferta for aceita e você fizer um bom trabalho, provavelmente será recompensado pelo período de experiência. Esclareça bem as razões do seu oferecimento. Confiança na própria capacidade. Certeza da contratação ao fim do período de experiência. Determinação de conseguir o cargo. Conhecimento dos negócios do possível empregador. Antes de candidatar-se, estude a empresa para se familiarizar com os negócios e indicar esse conhecimento no currículo. Assim, além de impressionar, você irá demonstrar que tem imaginação e real interesse pelo cargo. Lembre-se, em direito, ganha quem apresenta melhor o caso. Se seu caso for bem preparado e bem apresentado, você vai entrar em campo com meia partida ganha. Não tenha medo de tornar o currículo meio extenso. O empregador quer ter acesso ao maior número possível de informações. Assim como você se interessa por um emprego seguro, ele está interessado nos serviços de um candidato bem qualificado. Na verdade, boa parte do sucesso da empresa deve-se ao acerto nas contratações. Mais uma recomendação. O cuidado na preparação do currículo indica que é uma pessoa organizada. Já ajudei a preparar currículos tão interessantes e originais que meus clientes foram contratados sem passar pelas entrevistas. Pronto, o currículo. Providencie uma bela capa. Se possível, contrate um profissional para dar um acabamento artístico. Veja este exemplo. Currículo Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do presidente da The Blanc Company Inc. Na hora de entregar o currículo, é só mudar o nome da empresa. Um toque pessoal sempre chama a atenção. Cuide para que o currículo seja bem impresso, num papel da melhor qualidade possível. A fotografia deve ser colocada na primeira página. Siga as instruções ao pé da letra, acrescentando o que a sua imaginação sugerir. Bons vencedores sempre procuram ter boa apresentação, pois sabem que a primeira impressão é muito importante. O currículo é o seu vendedor, vista o bem para que se destaque dos outros. Se o cargo é bom, vale a pena lutar por ele. E mais, se o empregador ficar impressionado com você, é provável que ele ofereça um salário inicial mais alto, diferente de como seria se tentasse de modo convencional. Se procurar um emprego por meio de uma agência, deixe lá cópias do seu currículo. Assim, o agente ficará mais atento às oportunidades. Como conseguir exatamente o cargo desejado? Todo mundo gosta de trabalhar com aquilo que lhe dá prazer. O pintor gosta de pintar, o artesão gosta de trabalhar com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos optam por determinadas áreas da indústria e do comércio. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma oferta variada de ocupações, desde o cultivo de terra até profissões liberais. Primeiro, decida exatamente o tipo de emprego que quer. Se não existir, crie. Segundo, escolha a empresa ou a pessoa para a qual quer trabalhar. Terceiro, estude a política administrativa, a gestão pessoal e as oportunidades de crescimento do emprego em perspectiva. Quarto, faça uma autoanálise. Veja quais são os seus talentos e capacidades e descubra o que você tem a oferecer. Então, planeje serviços, sugestões e ideias que você acredita poderem ser úteis. Quinto, esqueça o emprego. Esqueça se existe ou não uma vaga. Esqueça a velha pergunta. Tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, com o plano em mente, peça a alguém que escreva bem para redigir com todos os detalhes. Sétimo, apresente o plano à pessoa certa com o poder de decisão e deixe que ela faça o resto. Toda empresa se interessa por quem tem algo de valor a oferecer, sejam ideias, serviços ou contatos. Toda empresa tem espaço para quem levar um plano de ação definido que a fará crescer. Essa linha de ação pode exigir mais alguns dias ou algumas semanas, mas recompensa financeiramente. O crescimento pessoal e o reconhecimento separam anos de muito trabalho e pouco dinheiro. E a principal vantagem é a economia de um a cinco anos de esforços para alcançar a meta pretendida. Todos aqueles que começam a subida já na metade da escada devem isso a um planejamento determinado e cuidadoso, exceto o filho do dono, é claro. A nova maneira de oferecer serviços empregos agora são parcerias. De agora em diante, aqueles que quiserem oferecer seus serviços com sucesso vão ter de reconhecer a enorme mudança ocorrida nas relações entre empregado e empregador. No futuro, a regra de ouro e não a regra do ouro será o fator dominante no marketing de mercadorias e de serviços pessoais. as relações entre empregado e empregador tomarão um aspecto de parceria e delas farão parte o empregador, o empregado, o público a quem serve. Por muitas razões, essa maneira de oferecer serviços pessoais é considerada nova, sendo a primeira delas o fato de empregado e empregador se considerarem companheiros e terem um interesse em comum, servir bem ao público. No passado, empregados e empregadores barganhavam entre si, retirando disso a melhor forma de ambos de beneficiarem-se sem perceberem estar em última análise prejudicando terceiros, os clientes. Os escândalos financeiros provocaram protestos de um público cujo direito foram desrespeitados de todas as maneiras por aqueles que visavam os lucros e as vantagens pessoais. Quando os destroços forem recolhidos e as empresas recuperarem o equilíbrio, empregados e empregadores vão reconhecer que não podem mais barganhar a custa daqueles que servem. O verdadeiro empregador do futuro será o público. Esse deve ser o pensamento principal de quem quiser vender com sucesso serviços pessoais. Praticamente todas as ferrovias dos Estados Unidos atravessaram dificuldades financeiras. Naquela época o cidadão ao perguntar no guichê o horário do próximo trem era rudimente encaminhado ao quadro de horários em vez de receber a informação que pedia. As companhias de bondes também experimentaram a mudança dos tempos. Antigamente os condutores pareciam sentir prazer em discutir com os passageiros. muitos bondes foram retirados de circulação e os passageiros passaram a viajar de ônibus cujos motoristas eram última palavra em delicadeza. Em todo o país bondes mal conservados que ainda continuaram a circular os passageiros passaram a ser mais bem tratados e ainda que um deles faça sinal no meio do quarteirão o motorista vai recebê-lo gentilmente como os tempos mudaram é esse o povo que quero enfatizar os tempos mudaram e as mudanças não se refletem apenas nos bondes e nas estações de trem mas em outros setores da vida a política do tipo o público que se dane não existe mais foi substituída por aquela que diz estamos a suas ordens senhor os banqueiros aprenderam algumas lições ultimamente hoje a indelicadeza de um funcionário de banco é tão rara quanto era comum anos atrás alguns banqueiros não todos é claro criavam uma tal atmosfera de austeridade que o cliente se arrepiava com a ideia de ir ao banco pedir empréstimo as crises econômicas tiveram o efeito de remover as portas do mogno que os banqueiros usavam como barricada agora eles ficam à vista de todos à disposição de qualquer um e a atmosfera das agências bancárias é de delicadeza e simpatia em qualquer mensalaria era comum um comprador ter de esperar o vendedor deixasse a conversa com os amigos e o dono acabasse de fazer as contas para então ser atendido hoje cadeias de lojas administradas por gerentes corteses exceto dar brilhos em seus sapatos deixaram para trás os antigos comerciantes o tempo passa cortesia e serviço são as palavras de ordem no cenário de hoje em dia aplicam-se mais diretamente a quem vende serviços pessoais do que ao patrão porque no fim das contas empregado e empregador são empregados do público a quem servem e se não servirem bem perderão o privilégio de servir houve um tempo em que o funcionário que media o consumo do gás batia na porta com tanta força que fazia tremer as panelas da cozinha quando a porta era aberta ele entrava sem pedir licença de cara amarrada como quem pergunta por que não abriu logo tudo isso mudou o medidor passou a agir como um cavaleiro que tem prazer em atendê-lo senhor as companhias de gás não perceberam que estavam acumulando perdas irrecuperáveis e os gentis vendedores de aquecedores a óleo tomaram o seu lugar durante a depressão passei vários meses na região das minas de carvão da pensilvânia estudando as condições que quase destruíram a indústria da região entre vários fatos importantes estava a descoberta de que a ganância de operadores e empregados fora a causa principal da perda de muitos negócios para os operadores e muitos empregados para os mineiros com a pressão exercida por líderes trabalhistas muito zelosos representando os empregados mais a ganância dos operadores a indústria do carvão entrou rapidamente em declínio operadores e mineiros passaram a discutir por causa de salários acrescentando o custo da barganha ao preço do carvão até finalmente descobrirem que havia proporcionado uma excelente oportunidade para os fabricantes de aparelhos alimentados a óleo e para os produtores de óleo cru a paga do pecado é a morte muitos já leram isso na bíblia mas poucos sabem o que quer dizer há anos o mundo inteiro tem sido forçado a ouvir a força um sermão que poderia receber o título de o homem colhe o que semeia um evento tão extenso e intenso como a depressão jamais poderia ser considerado apenas uma coincidência havia uma causa por trás dele nada acontece sem uma causa a depressão pode ser atribuída ao hábito generalizado de tentar colher sem semear não se deve entender erroneamente que a depressão seja uma colheita que o mundo foi forçado a fazer sem haver semeado o problema é que o mundo semeou a espécie errada de semente qualquer fazendeiro sabe que é impossível semear cardo e colher trigo desde o início da guerra mundial as pessoas começaram a semear o serviço inadequado tanto em qualidade como em quantidade era como se praticamente o mundo todo estivesse recebendo sem dar essas ponderações devem ser levadas em consideração por aqueles que tem serviços pessoais a oferecer afinal somos o que somos estamos onde estamos devido a nossa conduta se existe um princípio de causa e efeito que se controla o comércio as finanças e os transportes esse mesmo princípio controla as pessoas e determina sua condição econômica somos o que somos estamos onde estamos devido a nossa conduta